Sabe quem chegou para a festa da Conferência Leste também? O Miami Heat, exatamente, o finalista da temporada passada, finalmente ligou os motores e já está aí brigando pelas primeiras posições da Conferência Leste. Eu sou Guilherme Giovanoni e você está assistindo o canal Chuá. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo e ative as notificações. Cada vez que sai um vídeo bacaninha aqui desse canal, você vai ser lembrado pelo YouTube, tá certo? Bom, o Miami Heat começou bem devagar essa temporada, né? Claro que eles tiveram menos tempo, assim como o Lakers teve menos tempo de preparação, de descanso entre uma temporada e outra. As duas equipes jogaram até o final de setembro e em dezembro já estavam aí se preparando para a nova temporada. Então não tiveram tanto tempo assim de recuperação, de preparação. O Miami acabou sofrendo muito mais que o Lakers. O Lakers não teve problemas de protocolo de saúde, né? E a equipe do Miami, por um período, tiveram vários jogadores afastados, né? Até trouxe aqui alguns números para vocês de jogos que os jogadores ficaram de fora. O Jimmy Butler ficou fora 14 jogos, o Adebayo 6, o Draghi mais 14, o Tyler Hero 11. E na verdade só teve um jogador até agora do Miami Heat que jogou os 40 jogos, que foi o Duncan Robinson. Isso, sem dúvida alguma, acabou pesando muito. E em um momento da temporada, o Miami Heat estava com um aproveitamento de 33% de vitória, que eram 7 vitórias e 14 derrotas, né? Um time que chegou na final, ninguém esperava, eles mudaram muito pouco, né? Acabaram trazendo aí o Avery Bradley que estava no Lakers, acabaram perdendo alguns poucos jogadores, mantiveram a base, né? E aí começaram mal, mas aí aos pouquinhos foram recuperando os jogadores. O Eric Spolstra é um baita técnico sim. Já conseguiu ajustar a casa de novo, né? E muito provavelmente a gente ainda vai ver, ou tem uma boa chance, do Miami se mexer ainda até a data limite, até 25 de março aí, que é a data limite para as trocas, né? Tem aí alguns jogadores interessantes no mercado, como o PJ Tucker, como o Lamarcus Aldridge, o Vitor Oladipo é um jogador que, apesar de estar jogando ainda, está aí nos rumores de troca. Então pode ser que o Miami tente alguma coisa nesse sentido. Antes de continuar falando do Miami, que aliás até o Miami é uma boa aposta aí para ir longe nesses playoffs. E já que eu falei de aposta, eu quero dar um recadinho super rápido para vocês aqui da targetbet.com.br, né? Que é um parceiro nosso aí, e está com desconto para quem se assinar o plano deles lá, tá? Então é só você entrar no site deles que está aqui embaixo o link, tá bom? E você coloca lá, CHUA20, no cupom deles, e você vai ter um desconto. É uma casa que faz análise das apostas. Quem tem acompanhado os meus palpites agora no Instagram do canal CHUA, né? Sabe que eu faço sempre os meus palpites, mas tem esse pessoal aí que é muito mais dedicado e tem um ótimo track record, ou seja, um ótimo histórico com essas apostas, tá bom? Então tem aqui o link. Mas aí voltando, porque eu acho que o Miami vai longe e pode ser uma aposta interessante para vocês, fator Jimmy Butler, né? Que a gente já viu que ele fez nos playoffs da temporada passada, agora começa a aquecer os motores também, né? Ele no início da temporada ficou de fora de 14 jogos, mas agora ele realmente está jogando em um nível muito alto. As médias na temporada dele são de 21 pontos, 7,5 rebotes e 7,8 assistências por jogo. Porém, no último mês, e é importante falar esse último mês, porque nos últimos 13 jogos, a equipe do Miami ganhou 12. Então, ele tem sido um fator relevante. Nos últimos 10 jogos, Jimmy Butler está com uma média de 27 pontos, 7 rebotes e 8,5 assistências por jogo. A Lane está arremessando com 55% dos arremessos de quadra. A gente sabe que a equipe do Miami divide muito bem a bola no ataque, não fica dependendo de um só jogador, e aí é onde o Jimmy Butler aparece ainda mais. Por quê? Porque ele é um cara que não precisa fazer 30 pontos por jogo, apesar de que ele tem essa capacidade para fazer, e quando precisa, ele realmente faz. Então, é um jogador diferente das outras superestrelas, que não tem essa necessidade toda noite manter a média dele lá em cima. E um jogador que entende muito bem o seu papel de liderança dentro do time. Então, aqui fica a minha pequena dica, se você quer apostar, me coloque aqui nos comentários também, se você acha que o Miami vai longe, e até onde você acha que o Miami Heat pode chegar nessa temporada. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.